Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal, espero que vocês tenham se sentido bem hoje. Hoje a gente vai falar de um assunto muito importante, técnica e sentimento. Qual o mais importante para a dança? Então antes da gente começar, dá aquele joinha, compartilha esse vídeo com seus amigos, não se esquece de se inscrever no canal, por favor, ok? Escreve aí nos comentários o que você pensa que é mais importante, técnica ou sentimento quando você está dançando? Eu fiz essa pergunta porque eu lembrei que alguns anos atrás um aluno me falou Tiago, eu não gosto das suas aulas porque as suas aulas são muito técnicas. E eu entendo isso, cada um tem um jeito, tem gente que dança só para sentir o momento, tem gente que gosta de uma técnica um pouco mais apurada, então cada um com seu cada qual. Para mim, eu acho que é importante, obviamente, ter os dois. Você tem que ter um equilíbrio entre esses dois aspectos da dança. Eu moro aqui na Alemanha há 10 anos e eu acredito, eu sei o quanto é difícil você ter um sentimento e querer expressar esse sentimento, mas não conseguir porque você não tem as ferramentas, você não tem a palavra correta para explicar o que você está sentindo. Quando eu estou com raiva, por exemplo, é muito difícil quando você está com raiva, querer falar alguma coisa em alemão porque tudo que vem na sua cabeça é a sua língua natural, é você querer falar em português, mas você está aqui, então você precisa falar em alemão. Então, quando você não tem essa ferramenta, fica muito difícil expressar realmente o que você quis dizer. Às vezes você fala alguma coisa, mas na sua cabeça você está, pô, eu passei ali a minha informação, mas não foi do jeito que eu queria passar. Então, a mesma coisa na dança, para mim, é assim. Você tem que ter a emoção, obviamente, mas se você não tiver a ferramenta, a técnica, para passar essa informação, a gente não vai ter essa correspondência, a gente não vai passar aquela informação do jeito que a gente realmente quer. Então, para mim, é isso. Você tem que ter o equilíbrio entre técnica e emoção, sentimento, para poder fazer aquela dança ficar sensacional e ser completa, tá bom? O que é que você pensa? Escreve aí nos comentários, compartilha esse vídeo. Talvez um dia a gente fale como melhorar a sua técnica ou como melhorar o seu sentimento na dança. É isso aí. Até a próxima. What's up, everybody? Welcome to my channel. So, today, we're going to have an important topic. We're going to talk about technique and feeling on the dance. So, before we start, remember to smash that like button, share with your friends, and comment down below what do you think. What is most important, technique or feeling? And don't forget to subscribe to the channel. I'm talking about this because I remember that some years ago, one student told me, Tiago, I don't like your class because your class is too technical. And it's all right. There are some people that like more technical class. There are people that like more to feel the moment. For me, you need to have, of course, the balance of both. You need to have technique and you need to have the feeling. So, I'm a foreign, live, I'm Brazilian, living here in Germany for almost 10 years. So, believe me, I know how hard it is when you want to say something, when you are feeling something, and you want to express this, you want to say this, but you don't have the tools. So, I feel the same thing on the dance. Sometimes, I'm here, and I'm angry, and I want to say something, but I don't have the words in German to say what I want to say. And that's extremely disappointed. Or, for example, sometimes I say something, and I know that they understood what I want to say, but I know in my heart that I actually didn't pass exactly the information that I want to, or not the way how I want to pass this information. So, the same thing on dancing. You need to feel, you need to have that feeling, but you need to have the technique so you can pass this information and make the dance fully, completely. So, with technique and emotion and feeling. What's your opinion about this? Let me know right in the comments, share this video, subscribe to the channel, and maybe in another video, we're going to talk about how to improve your technique or how to improve your feeling on dance. All right? See you on the next video.